Fala galera, beleza? Bom galera, começando aqui Um jogo diferente né Mais um pra nossa lista E dessa vez o jogo da Ih, o jogo da vez é Cut the rope magic É galera Saindo um pouco do Padrão né Na verdade esse tá no padrão É porque esse daqui É meio diferente É, esse é bem Diferente do que o dos Deixa eu colocar a Minidade aqui né Galera, eu vou ter que Resolver uma coisa aqui e já Volto Volta aí galera Bom, vamos assistir aqui a cutscene Do começo Nos últimos jogos Contra a Dinamarca E contra a Luz A função A função A Dinamarca Atenção Comer com o Luz E quando o Renato A Luz Será que vai lembrar Que vai ser Que vai ser Eu vou ter O Luz O Luz Ó, até que a Atenção O começo É bem Legal 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 a primeira fase é legal você vai você corre antes de corre menos também você corre menos a mano eu já já faz o costume ah não peraí só já joguei né eu aprendi a jogar primeiro você vai nisso depois você vai não peraí você vai nisso depois você vai aqui e assim assim e ó tem dicas grátis mas já que tem dicas grátis então eu não vou olha você gente esse nível próximo nível quer dizer esse nível é passarinho passarinho voa voa pelo céu e seu sonho é nas estrelas é que posso uma dica agora eu tenho duas dicas isso vai tirar uma dica né tá bom o 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